Olá, galera! Como você já sabe, na sessão extra do ITA tem sempre vídeo, questão 4, mais uma questão do ITA, mais uma com vídeo. Considere uma prova com 10 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas. Sabendo que cada questão admite uma única alternativa correta, então, o número de formas possíveis para que um candidato acerte somente 7 das 10 questões é... Então, olha só, vem aqui para o quadro. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Cada questão só admite uma resposta correta. Então, vamos supor que as 10 questões A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Vamos supor que a resposta certa da 1 é A, a da 4 é a B, e a da 7 é a C. E, C, D, E, A, 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 C e B. Ok? Essas são as respostas corretas. Em preto estão as respostas corretas. Então, B, C, D, E, A, C, D e E. A, B, C, D, E, A, B, C, D e E. A, B, C, D, E, A, B, D, E, A, B, D, E, A, B, C, E, A, B, C, D. Então, em vermelhas certas e em preto as erradas. Show de bola? Vamos supor que o cara tem que acerte somente 7, então ele tem que errar 3, correto? Então, vamos supor que ele acertou A1, A3, A4, A5, A6, A8 e A9. Primeira coisa é, ele só pode acertar essas questões que eu circulei? Não, ele pode acertar outras 7, sem ser essas 7, né? Então, olha só, como é que eu sei quantas questões ele pode acertar? Quantas questões não. De quantas maneiras ele pode acertar 7 questões? Então, olha só, primeiro, quais questões ele acertou? Eu tenho que escolher 7 dentre as 10, formar grupos de 7 questões dentre as 10 disponíveis. Então, a primeira coisa é, a combinação de 10, vou escolher as 7 que eu vou acertar. Show de bola. Outra coisa, para acertar, só tem uma maneira, que é marcar o quê? A resposta certa. Só existe uma maneira de acertar essa questão. Só existe uma maneira de acertar essa questão. Porém, para errar, existe mais maneira. Por exemplo, estamos supondo que ele errou A2, errou A7 e errou A10. Para ele errar, ele pode marcar de 4 maneiras que ele continua errando. Então, para a questão errada, dá para se errar de 4 maneiras. Para acertar, não. Para acertar, só tem uma maneira, que é marcar a certa. Então, para acertar, seria 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, 7 vezes. O que não faz diferença alguma, né? Só para ilustrar. Ah, mas para errar, sim. Para errar, ele tem 4 maneiras de errar uma, 4 de errar a outra e 4 de errar. Preciso combinar para descobrir as erradas? Não, porque quando eu já faço 10, escolho 7, sobram 3 que vão ser, consequentemente, as erradas. Seria o mesmo que ainda fazer aqui combinação de 3. Para escolher 3, só que dá 1. Então, por isso que não faz diferença. O que sobrar, já são as que vão ser erradas. Então, eu fiquei com o quê? Combinação de 10, escolhe 7, vezes 4, 4, 4, 4 ao cubo. A combinação, o Vitor gosta muito de botar nessa forma aqui, do parênteses. É o 10, escolhe 7. A fórmula é aquela que a gente conhece, ok? E, mas assim, a gente não tem de cá. Então, eu vou abrir isso aqui para ver. Então, 10 fatorial, 7 fatorial, a diferença é 3 fatorial. Vezes 4 ao cubo. O que a gente vai ter, então? 10, 9, 8. O 7 que vai cortar. E o 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. E o 4 ao cubo. Posso cortar esse 3 com esse 9, que dá 3. Esse 2 com esse 8, que dá 4. Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12. Ou, 3 vezes 10, 30. Vezes 4, vezes 4 ao cubo. Porque eu posso juntar. Então, eu fiquei com 30, vezes 4 à quarta. O que dá uma disfarçada na resposta. Não fica de cara, né? Letra A. Mas, entendeu? Toda vez que a questão fala de questão certa e errada, para acertar, uma única possibilidade. Para errar, depende. Como aqui foi letra A até letra E, Então, a gente podia errar de 4 maneiras diferentes. Se fosse somente letra A até letra D, a gente poderia errar de 3 maneiras diferentes. Preciso escolher quais que vão ser acertadas. Depois que escolher acertada, o que sobrar já vai ser automaticamente o que vai ser errada. Tá bom, galera? Vamos lá. Mais uma questão para a gente fazer.